E outra coisa também que vem passando por mudanças são as fontes e os fontanários. Há um projeto de recuperação que foi proposto pela Comissão Organizadora dos 150 Anos e também indicação de vereadores. Ao todo, são 21 locais, além dos fontanários da cidade, são diversos monumentos, fontes luminosas, complexos aquáticos. Está tudo recebendo melhoria. Bom, o trabalho de recuperação teve início pela Fonte do Monjolinho, que foi reinaugurada em março. Já no mês de julho, foi a vez da Fonte das Rosas, a Fonte dos Amores e também a Fonte Luminosa, que teve o mecanismo de jatos d'água recuperados, também a iluminação, conforme... Eles vão mexendo em todos os setores da cidade para os 150 anos. A Fonte dos Amores também passou por limpeza e reparos pontuais. Está aí a Fonte Eduardo Paiva, Fontanário Eduardo Paiva também, ali na área central da cidade, de frente à Câmara Municipal. Bacana, né, gente? Que legal!